Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou contar para vocês Samuel tem volta triunfal e faz revelações a Saul. Será que ele realmente morreu? Antes de iniciar, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Feito isso, nos próximos capítulos da novela Reis, algo muito surpreendente vai acontecer e nós veremos a volta do profeta Samuel. Como nós sabemos, a morte do profeta Samuel é descrita na Bíblia em 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 onde é dito que ao morrer, todos em Israel choraram por sua morte e ele é sepultado em sua casa, em Ramá. No entanto, logo mais adiante, em 1 Samuel capítulo 28 e versículos 3 ao 25 é narrado um episódio onde supostamente Samuel volta para falar com Saul. Prestem bastante atenção nessa história. Após a morte de Samuel, os filisteus ameaçam Israel para uma nova guerra e ao ver o tamanho do exército deles, ficam com medo e vai perguntar a Deus o que eles deveriam fazer. No entanto, Deus não responde o rei Saul de nenhuma maneira. Por conta disso, o rei ordena que seus soldados achem um médium para que ele possa se consultar e um deles se lembra de uma feiticeira em Endor. Ao saber disso, Saul se disfarça e vai até lá e chegando na caverna, ele pede para que a feiticeira traga um espírito do mundo dos mortos e ao contar com o espírito que ele queria era o do profeta Samuel, a feiticeira grita e diz que ele é o rei Saul. Mas Saul a acalma e diz para que ela não tenha medo e pergunta a ela o que ela está vendo. Naquele momento, então, a feiticeira responde que está vendo o espírito subindo da terra e que era de um velho enrolado em uma capa. Naquele momento, a Bíblia nos conta que Saul entendeu que se tratava de Samuel e então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul, Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? E Saul respondeu, É que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me respondeu mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Por isso que eu chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse, Por que é que você me chamou agora? Que o Senhor abandonou e se tornou seu inimigo. O Senhor fez com você o que ele por meio de mim prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isso é, a Davi. Você desobedeceu as ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você. Agora ele vai entregar a você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e os seus filhos vão estar juntos comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. E depois de ouvir tudo isso, Saul cai no chão. Esse é, sem dúvidas, um dos trechos bíblicos mais discutidos pelos teólogos cristãos. Isso porque não existe um consenso a respeito de que se esse espírito era de fato de Samuel, já que tudo o que esse espírito fala é de fato verdadeiro, até mesmo a respeito do futuro de Saul e seus filhos. Ou se esse espírito, na verdade, era um espírito maligno que estava ali apenas enganando a todos. Aparentemente, a visão que é retratada em Reis e novelas da Record será a de que esse espírito era um espírito maligno e não de fato o de Samuel. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Até a próxima. Deus abençoe a todos.